Olá, meus amores, para a Maria esqueceu de botar o microfone, estava pegando ali, pega bem na hora, mas já botei aqui, viu, gente? Como é que os meus amores estão, todo mundo aí, organizadinho? Deu aquele tempo, né? Deu aquela descansadinha, tomaram aquela água, porque a Pró já tomou água dela, né? Deu aquela alongada, aquela espreguiçadazinha, que é para preguiça e para bem longe da gente aqui. Vamos começar, o narizinho da Pró está coçando, vamos começar mais um momento de conhecimento, mais um momento de aula e não vamos esquecer, seguir a Seduc lá no Instagram, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos lá no YouTube, tá? Não perder nenhum dia de exibição, a gente aqui na TV, até porque a Pró se arruma toda para vocês, né? Porque imagina se você já acordasse assim, adoraria, já acordar trabalhada no glamour, mas vamos orar a Deus para que esse dia chegue, vamos lá? Nossa aula de número 92, gente, já abriu o material aqui para você. E aí, diferentes marcadores de tempo, não é isso? Os diferentes marcadores do tempo. Bom, temos aí relógios diferentes na nossa imagem, no nosso spoiler de hoje. Vamos conhecer aí mais precisamente cada um deles, certo? Nossa aula de número 92, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria, mais uma vez, juntinho, sempre lado a lado, com esse terceiro ano maravilhoso. Todo mundo prestando atenção, se dedicando aí ao máximo, olha para o sucesso chegar mais uma vez no final aí, né, desse ano letivo de 2021. Vamos começar? Vamos começar sim, olha. Bom, as medidas de tempo, né, a gente já sabe, né? São o quê? As unidades de medida usadas para marcar o tempo, né? O tempo assim, no geral. Essas medidas são formadas, gente, por padrões que podem ser encontradas facilmente no cotidiano. Já vimos aqui o calendário, a Pró falou sobre o calendário, sobre a história do calendário, sobre a história aí dos meses, né? Isso, a Pró fez um calendário aqui com vocês. Bom, mas existem outras coisas aí que a gente também utiliza para medir o tempo. A Pró falou com vocês sobre o relógio. Falou que as estações do ano aí já foram, o quê? Utilizadas também como para medir o tempo, as fases da lua, não é isso? Mas vamos nos dedicar aqui um pouquinho mais nessa aula de hoje a falar sobre os relógios. Vocês conhecem aí os relógios, né? Tem uns relógios de pulso, né? E aí quem nunca brincou de desenhar um relógio aqui na mão? A Pró já fez muitos relógios aqui na mão. Tem um relógio digital, vários tipos de relógio aí, de pêndulo. E vamos conversar sobre esses bonitos nessa aula de hoje. Bom, quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar, o que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o quê? O tempo. Os anos, meses, horas, minutos e segundos são formas de determiná-lo. Pois é, a gente olha lá o relógio e não, às vezes, ah, não, tem ali as horas. Mas, para aquele relógio funcionar corretamente, precisa estar tudo bem sincronizado. E o quê que tem ali no relógio? Os segundos, os minutos e as horas. E aí, através das horas, temos os dias. Então, são o quê? Olha, divisões do tempo. Então, se a gente reparar, o tempo, ele está sendo o quê? Dividido em posições menores, para que a gente consiga organizar a nossa vida, né? Organizar as coisas que a gente faz aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos seguindo. Antigamente, né? Os povos usavam o sol como um mecanismo de orientação, né? Oh, leste, oeste, de água. Por que usavam dessa maneira? Porque o sol, ele sempre nasce em um lugar e sempre se põe o quê no outro. Basicamente, né? Eles entendiam que quando o sol estava no céu, era dia. E a ausência dele era noite. Então, olha só a primeira sacada aí da humanidade. Tem sol, dia. Não tem noite. Por quê? Porque o dia, de modo geral, ele se divide em duas partes. Clara e escura. Quando estava claro, seria durante o dia. E quando estava escuro, seria durante a noite. E assim, né? Passaram a dividir o dia em 24 horas, né? Esse período dia-noite teria o quê? 24 horas. Cada hora teria o quê? 60 minutos. E cada minuto, o quê? 60 segundos. Mas como assim, né? Se a gente for olhar no relógio com ponteiros, né? Essa divisão aí, ela vai ficar muito mais clara. O relógio, ele possui três ponteiros. Um que anda rápido, um que anda mediano e um que anda bem devagarinho. O que anda rápido, né? Aquele mais fininho, ele é o quê? É o dos segundos. O que anda um pouco devagar, né? É o que é o dos minutos. E o que anda bem devagarinho é o quê? As horas. O ponteiro das horas e dos minutos, a gente vai ver daqui a pouco. Eles são iguais, só diferentes o quê? No tamanho. Vamos lá, então. Bom, o segundo, né? Aqui temos o quê? Um relógio digital. Por quê? Porque eu não preciso de ponteira, que já está dizendo. 5 e 44. O segundo é adotado pelo Sistema Internacional de Medidas, né? Por que o Sistema Internacional de Medidas? Porque horas, ó, no mundo inteiro, horas, no mundo inteiro, o dia terá 24 horas. Uma hora terá o quê? 60 minutos, não é isso? E um minuto terá 60 segundos. Isso aí, gente, não é aqui em Feira de Santana, não é aqui no Brasil. É no mundo inteiro, né? E aí, essa divisão das horas do dia, ela serve para todos os cantos do mundo. Fazendo com que o tempo seja marcado do mesmo jeito em qualquer lugar. Então, não importa se eu estou aqui no Brasil, ou se eu estou no Japão, ou se, por exemplo, eu estou no Canadá, ou se eu estou em São Paulo, ou se eu estou na Argentina, ou se eu estou na Rússia. Independente do lugar que eu esteja, o tempo, ele será marcado do mesmo jeito. Atualmente, em qualquer lugar do planeta, o tempo, ele é marcado do mesmo jeito. Como pelo sistema internacional de medidas. A mesma coisa também, isso é para o quilo, para o litro e para o metro. Bom, o minuto é compreendido, gente, como o tempo em que o ponteiro do relógio, que indica os segundos, leva para dar uma volta completa no mostrador. Então, olha só aqui, né? Aqui, ó. Esse ponteirinho aqui é o do segundo. Então, se ele dá uma volta completa aqui, ó. Ele dando uma volta completa, ele tem o quê? Um minuto. Aí vai mais uma volta, dois minutos, outra. E assim ele vai contando. À medida que esse do segundo aqui ele vai girando, o do minuto, ele vai, ó. Deu uma volta, pulou, 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 pulou. E ele vai até ele formar uma hora, que é quando o ponteiro do minuto, esse aqui, ó. Ele dá essa volta completa aqui. E esse aqui é o ponteiro das horas, tá? A hora, gente, é compreendida como o tempo em que o ponteiro do relógio, que indica os minutos, leva para o quê? Para dar uma volta completa no mostrador, né? Uma hora formada por 60 minutos e 3.600 segundos, né? Então, olha, uma hora formada por 60 minutos e 3.600 segundos. Vamos lá. Olha só aqui, tá vendo? O vermelho aqui, vamos observar aqui. O vermelho é o quê, ó? O segundo, observa só o vermelho. O piquinho aí marca as horas, né? Esse relógio aí, na verdade, deveria... O outro ponteiro também está girando, mas ele não gira. Tá vendo? O tempo que o ponteiro que indica a hora no relógio leva para dar duas voltas completas, ó, é chamado de dia, porque, ó, ele deu uma volta, deu outra, então ele precisa do quê? De duas voltas, porque no relógio ele só vai até o numeral 12. Então, o relógio, ele consegue marcar até 12 horas, depois ele começa a contar tudo outra vez. Então, por isso que a gente tem, olha, 6 da manhã e 6 da tarde, né? Por isso que a gente tem, olha, 2 da manhã e 2 da tarde. Vamos seguindo aqui. O relógio é o instrumento que é mais utilizado no dia a dia para medir o tempo. Então, se você vai para a escola, a gente precisa do relógio para saber o horário certo. Precisa saber do relógio, né? Para saber o quê? O horário que começa o intervalo, o horário que termina o intervalo. Ai, eu preciso do relógio para saber o horário de saída. Eu preciso saber do relógio para saber o quê? O horário que começa aquela novela. Olha, eu preciso saber do horário que começa as chiquititas. Eu preciso... Então, o relógio está presente no nosso dia a dia, né? De uma forma absurda. E aí, ele pode ser de pulso, como esse que a gente leva aqui no braço, né? No pulso. Pode ser relógio de parede, ficar preso assim na parede. Não é isso? Pode ser um relógio digital, como aquele que a Pró colocou aqui. E um relógio analógico, né? Olha o de ponteiro. Durante a história do mundo, existiam vários outros instrumentos usados para medir o tempo, né? E que objetos eram esses? Que instrumentos eram esses? Eu vou até perguntar para vocês. A gente fez um aqui na sala, não fez? Alguém lembra? Que instrumento foi esse que a gente fez aqui na sala? Que na hora do vídeo é para falar, olha, não descer. A gente precisou fazer alguma coisa? Pois é, e aí, vamos lá? Foi a ampulheta que a gente fez aqui na sala. Bom, a ampulheta, gente, ela foi criada no século XVIII, né? É conhecido também como relógio de areia, né? Porque dentro da ampulheta ela tem o quê? Areia. A gente fez, inclusive, com açúcar. Mas, pode fazer com a gente, para dar o exemplo, olha, pode ser com sal, com areia. E aí, naquele momento ali, a gente fez a nossa ampulheta com açúcar. A sua estrutura é composta por duas âmbulas, né? Que são esses dois recipientes aí, né? Duas âmbulas. Entre elas, existe um pequeno buraco. Pequeno. E é a espessura desse buraco aí que vai dizer a quantidade de areia que vai cair. Se pouca ou muita. E quanto tempo, né? Vai demorar ali. E aí, por esse buraco passa areia, né? E aí, você vai fazer como está fazendo aí. Vai esperar essa areia cair. E aí, quando ela terminar de cair e chegar aqui nessa parte de baixo, você vai dizer, nossa, levou, tipo, duas horas para fazer isso. Lembra que a gente contou até sete no dia? Pronto. E aí, vamos imaginar que leva em duas horas, né? Para essa areia daqui de cima cair aqui. Então, eu já sei que, olha, quero cronometrar aqui duas horas. Eu vou virar a minha ampulheta e começar a contar o tempo. Então, esse aqui foi criado no século, o quê? Dezoito. Bom, na medida em que a areia vai caindo de uma ampulheta, de uma âmbula para a outra, o tempo é marcado. Então, à medida que essa areia aqui vai caindo aqui embaixo, o tempo é marcado. Então, de uma ampulheta para a outra, obviamente, vai ter o quê? Uma diferença de tempo. Então, pode ser pequena, pode ser grande. E não só o tamanho da ampulheta, que vai fazer essa diferença, mas também o quê? O furinho por onde passa essa areia. Vamos continuar. Clepsidra, né? Foi criada em 1400 antes de Cristo e, vocês não vão acreditar por quê? Pelos egípcios, né? Que é conhecida como relógio de água, né? Esse instrumento usa a força da gravidade para mover a água, fazendo o mesmo movimento que a areia faz na ampulheta. Então, é como se fosse uma ampulheta utilizando o quê? Porque a água, quanto tempo vai demorar para essa água chegar até embaixo? Se vocês repararem aqui, um, dois, três, quatro, está vendo? Está marcado e vai até o 12, né? Então, a água cai aqui e depois retorna para encher. Mas só quando ele esvazia completamente. Um outro é o quê? O relógio de sol. O relógio de sol, gente, foi criado por volta de 1500 antes de Cristo. E é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol, que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixada em um mostrador. Olha aqui o sol, está vendo? E aqui, isso aqui é que vai projetar o quê? Olha aqui, olha, a sombra. E essa sombra vai dizer o quê? O horário. Está vendo o que tem aqui, olha? E aí, através dessa sombra aqui. E aí, obviamente, você precisa de todo um estudo para conseguir. Da mesma forma que a gente precisa estudar para aprender a olhar o relógio de ponteiro, esse relógio de sol aí também a gente precisa estudar. Esse aqui, para mim, foi fantástico. O relógio de vela. Foi criado em meados do século VIII. Então, a gente até imagina que a ampulheta tenha sido antiga aí, mas, na verdade, não. Tiveram aí outros instrumentos que são bem mais antigos do que a ampulheta. O relógio de vela. Foi criado em meados do século VIII. E era composto apenas por uma vela, que era marcada com vários tracinhos. Pegava uma vela, marcava com vários tracinhos. E, à medida que a vela fosse queimando, ia se demarcando o quê? O tempo. E aí, depois, aprimoraram esses riscos na vela e fizeram esses objetos aqui. Olha só aqui, está vendo? Não é preciso, por quê? A depender do material da vela, pode queimar mais rápido ou mais lento. Mas aqui a gente tem os risquinhos, está vendo? Ó, 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 e esses risquinhos aqui que vão dizendo, ó, está na metade do tempo. Faltou tanto tempo. Relógio de pêndulo, né? Para quem não sabe, isso aqui, gente, ó, isso aqui é um pêndulo. Ele foi criado em 1656. Esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. Então, ó, é um segundo esse balançar aqui, né? É um segundo esse balançar do pêndulo. O balanço do pêndulo gera energia e move os ponteiros do relógio. Então, o pêndulo, ele vai, ó, balançando. E, à medida que o pêndulo vai balançando, ele gera uma espécie de energia que faz com que, olha, as catracas do relógio, elas se movimentem. Então, se eu chego em um relógio de pêndulo e chego aqui e seguro, ó, 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 tome a mão e não deixo ele se mover, obviamente o meu relógio vai fazer o quê? Ele vai parar. Então, o relógio de pêndulo, ele precisa balançar. À medida que ele vai balançando, ó, de um lado para o outro, os ponteiros, eles vão o quê? Andando, né? E agora vamos para a parte boa da coisa, né? A parte que vocês gostam bastante, que é a hora de exercitar. Quem aí de vocês, né, já sabe, olha, as horas? Ah, pra eu sei, é só pegar o celular. Ah, mas aí seria fácil demais. Bom, vamos construir um relógio, tá? A prova vai fazer a mágica que acontece. A gente vai mudar aqui de cenário. E a prova vai ensinar vocês a fazerem um relógio que vai ajudar muita gente aí também a aprender as horas. Então, vamos lá. A Maria trouxe para vocês aqui, na verdade, emborrachado, né? A gente tem emborrachado aqui, mas pode ser papelão, tá, gente? Não se importa em usar papelão, não, né? Pra eu trouxe aqui quatro cores, que vai ficar bem coloridinho. Mas vocês podem usar capas de revista, caixinha de leite, o que vocês acharem melhor aí para utilizar. Tem a fita dupla face, porque ela é nossa amiga, ela sempre está presente. Tem o material de colorir aqui, que são os pilotos, né? E a nossa sacolinha da alegria aqui, com várias coisas para colorir. Olha só. Alguns funcionam, outros nem tanto. Então, vamos lá. Primeiro, se é um relógio, eu tenho que desenhar o quê? Um círculo. A Prova, eu vou pegar aqui o amarelo. Por que ela vai usar amarelo? Porque na hora que a gente for fazer os números, né? Vai ficar bem mais fácil. Vou dobrar aqui. Não vou fazer um relógio muito grande, não. Vamos lá. Pronto. Ficou aqui. Eu posso só cortar aqui. Mas eu vou pegar um... Eu tenho até um pilotozinho aqui aberto. Um hidrocosinho. Vou desenhar um círculo, ó. Não consigo, Prova, desenhar um círculo certinho assim. Quer saber como eu não estou certinho, não, viu, gente? Desenhar um círculo assim, não. O que é que eu faço? Pego um prato, gente. Coloco um prato aqui, ó. E risca através do prato. Eu uso o prato como molde. A tesourinha da Prova tem ponta, né? Porque a Prova é adulta. E também tem outros adultos aqui na sala, né? Então, no caso de vocês, tem que pegar o quê? Uma tesourinha sem ponta. Olha só. Corta. Vamos deixar o nosso material todo pronto. Ó. O nosso círculo. Eu vou botar aqui no cantinho aqui pra Prova, depois que eu queria fazer a faxina dela. E aí a gente vai usar dois ponteiros. Nem vou usar o emborrachado rosa. Vou usar só dois aqui. Vou cortar uma tirinha, ó. Do preto. Botar aqui no cantinho. Aqui, tá vendo? E vou usar o lilás. Lembra que a Prova falou que os ponteiros, tanto o grande quanto o pequeno, eles eram iguais e mudavam apenas o tamanho? Olha que fácil, né? Ó. Um círculo e essas duas partes aqui. Eu vou colocar aqui uma sobre a outra e vou primeiro desenhar uma setinha. Tipo uma seta. Ó. Só que a Prova já percebeu que vai ficar muito grande. Isso é a minha seta. Ela vai fazer o quê? Reduzir pela metade, ó. Então eu já sei, ó. Tá vendo? Já posso cortar aqui. E a outra coisa que eu vou fazer é o quê? Ó. Botar aqui no cantinho. Eu vou diminuir aqui, ó. Ficou muito grande os meus ponteiros, ó. Viu como a quantidade de material é bem pouquinha pra fazer o relógio? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso cortar assim. Ó. Os dois juntinhos. Tá vendo? Posso cortar um por vez. Como vocês preferirem. Mas eu não vou deixar meu ponteiro assim, né, gente? Que não tem graça. Tem que parecer bem um ponteirinho de um relógio. Aí o que eu faço, ó. Eu venho aqui e faço os risquinhos, ó. Ah, Pró, tem que ser certinho? Não. Hoje a Pró nem tá usando o rei, ó. Aí depois eu vou aqui e corto. Olha só. Eu vou o quê, ó? Cortar, ó. Tá vendo? Ó. Já formei a pontinha. Mas a Pró tinha desenhado antes. Olha, dá uma olhadinha. Tá vendo que a Pró tinha riscada? Prontinho. Aí depois aqui, ó. Vamos lá. Cortar o restinho aqui. Arrumou. Só que a Pró deu uma dica pra vocês. Ela falou o quê? Que tinha um ponteiro que ele era o quê? Menor que o outro. A Pró vai escolher o lilásinho, tá? Vai fazer assim, ó. Tá vendo? E vai cortar aqui, ó. Dois dedinhos no final. Cortei. Botei aqui os meus ponteirinhos. Vou deixar reservados aqui. Da hora, tá vendo? E do minuto. Mas você pegou, tem relógio que não tem marcação nenhuma, né? Nem a Pró consegue descobrir as horas naquilo ali. O que você vai fazer? Você vai primeiro dobrar o seu relógio ao meio. Ó, dobrei. Aí, lembra do hidrocorzinho que a Pró tava usando aqui? Pronto. Você dobrou no meio. Vim aqui no cantinho, ó. Faço assim só pra marcar. Marquei aqui. Ó. Puxei aqui de novo só pra marcar. Tá vendo que já tem as marcações aqui? Aí, agora, eu faço ao contrário. Botei, ó. Pontinha com pontinha. Venho aqui agora, ó. Marco aqui. Tá vendo? E vou marcar do outro lado. Tá vendo? Marquei. Então, eu já sei, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Só que eu também sei o seguinte. Olha, agora eu vou pegar essas duas pontas aqui. E vou fazer assim. Só que quando eu faço isso, eu não vou marcar aqui no meio. Porque o meu relógio precisa ter 12 espaços, ó. Eu marquei aqui, mas eu quero o quê? O meio disso aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Quais são os horários que eu tenho que ter? Eita, Pró quebrou o negócio. Tá Pró destruidora danada. Vamos lá. Vamos pegar o preto aqui pra ficar bem visível pra vocês, ó. Um meio aqui. Outro meio aqui. Não foi isso? No nosso relógio, ó. Vou até botar o tracinho maior. Ó. Aqui em cima. Qual o número que aparece aqui, ó? 12. Aí eu tenho aqui. Um. Dois. Não é isso? Depois eu tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Então, eu tenho que dividir esse aqui, ó. Em duas partes, ó. O daqui também eu preciso dividir em duas partes. Aqui também duas partes, ó. E aqui também, ó. Aí agora eu vou numerando. Se é até 12, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Olha a divisão que a Pro fez. Por que a Pro fez essa divisão? Tá vendo? Tá bem visível aí do nosso relógio. Porque o nosso dia tem 24 horas, né? Só que o nosso relógio só vai até 12. Então, o relógio, né? Ele dá duas voltas completas de horas aqui. Pronto. Já completei de horas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Só que cada um desses espacinhos aqui, ó. Tem o quê? Cinco minutos, na verdade. Ó. Daqui até aqui, cinco minutos. Daqui até aqui, cinco. E aí eu vou o quê? Ó. Pegar um marcadorzinho aqui, um hidropozinho. E vou marcar. Vou fazer cinco tracinhos aqui, ó. Um. Tá vendo? Dois. Três. Ficou até juntinho demais. Tá vendo? Até chegar aqui. E aí eu vou contando os meus minutos. Vamos colocar aqui nossos ponteiros agora. Eu preciso fazer um furinho, tá? Em cada um deles. Lembrando que o ponteiro da hora, que é o minô, ele fica por cima, ó. Aí eu posso vir aqui. E fazer um furinho de levinho, ó. Quase não dá pra ver o furo que a Pró fez. Pronto. Se dá pra ver aí agora, ó. Aqui tem um furinho. Vou fazer um no preto também. Fazer um bonitinho aqui, ó. Os dois lados, que é emborrachado. Pronto. Vou pegar um canudo, porque aqui é na base da reciclagem. Vou pegar um canudo. Tá vendo? E vou perfurar aqui no meio também, porque senão não vai ter como o meu relógio passar. Como é que meus ponteiros vão ficar arrumadinhos? Não vão. Ó. Pronto. É aqui, ó. Tá vendo? Por esse furo aqui, ó. Eu vou colocar o meu canudo. Eu posso deixar ele assim. E aí eu venho com dois minutos, ó. Adoro pra poder passar. Pra não ficar muito folgado. Se ficar folgado, fica feio. Posso usar, sabe o que é aqui, gente? Um cordão, se vocês quiserem, ó. Tá vendo? Aqui. Vou colocar o outro agora. Que é o que? Das ouras, ó. 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 Aqui o meu relógio. Aí eu vou fazer o seguinte. O simples. Dá um nozinho aqui atrás, ó. Tá pra dar um nó. Puxou, ó. Pra não passar. Mas aí, se caso você ainda tiver dúvida, a nossa amiga vai entrar em ação. Quem é a nossa amiga? Fita adesiva. Ó. Bota aqui a fita adesiva só pra manter bem seguro. E aí, aqui, ó. Botei aqui. Eu vou dar um nozinho. Tenta dar um nó mais próximo possível. Se não conseguir, pede a ajuda de um adulto. Ó. Prontinho. Pronto. E aqui tá o meu relógio. Né? Deixa eu limpar aqui e colocar pro lado pra vocês verem direitinho. Pronto. Nosso relógio tá aqui. Vou puxar mais pra aqui. Pronto. Esse aqui é o meu ponteiro das ouras, certo? Aí eu vou girando. Dez horas fica como, ó. O ponteiro pequeno no dez. Tá vendo? Ó. E o quê? O grande no doze. Ah, eu quero dez e meia. Se cada espacinho desse aqui são cinco minutos, ó. Eu andei até aqui. Até o um. Cinco. Andei até o dois. Dez, né? Porque com mais cinco, dez. Andei até o três. Deixa eu só afastar esse aqui. Ó, mais cinco minutos. Até aqui. Cinco. Dez. Com mais cinco, quinze. Ó. Andei mais dez. Olha só. Fui pra onde? Pra quatro, ó. Cinco. Mais cinco, dez. Mais cinco, quinze. Mais cinco, vinte. Olha. Andei mais cinco, ó. Fui pra onde? Aqui. Cinco. Mais cinco, dez. Mais cinco, quinze. Mais cinco, vinte. Mais cinco, vinte e cinco. Ó, e andei até aqui. Trinta. Ou seja, ó. Dez e meia. Dez e trinta. Por que dez e meia? Porque, ó, aqui é a metade do meu relógio, né? Até aqui eu tenho trinta minutos. Até aqui eu tenho mais trinta. Então, olha que bacana o reloginho. Tá vendo? E você pode fazer em casa com sobra de material. Voltei, meus amores, pra encerrar a aula com vocês. Não esqueçam de fazer o relógio, porque depois que vocês treinarem naquele relógio que a Pró acabou de ensinar, vai todo mundo ficar fera, né? Vai ver que ó, relógio na rua, passou no relógio na rua, vai saber na hora. Ninguém vai querer mais saber de relógio digital aqui. E, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, praticam distanciamento social, tá? O isolamento social, se possível for, não sendo possível, sigam as orientações da Pró, de manter as mãos sempre higienizadas, tá? De usarem sempre o álcool em gel e sempre, sempre que saírem, usem máscara. Se for receber alguém que não faz parte do seu convívio dentro de casa, utilizem máscara. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.